Quando o grupo nasceu, tocava assim Esse era o pagode romântico do Inala Samba Mas desde 2003 se transformaram em Inala E começaram a tocar assim Hoje eu vou farriar, beber e namorar Dia de carnaval é folia, vamos bagunçar O Inala deixou o romantismo, Cristiano? Isso, deixou desde 2003, como você falou, Vanderlei O Inala deixou o romantismo e abraçou esse clima de trio Esse clima de micareta, de carnaval fora de época, de carnaval mesmo O Banda Inala do Rio Grande do Alto era uma banda mais cotada para carnaval Então desde 2003 a gente deixou um pouco esse clima mais romântico E pegou esse axé mesmo, puro axé Misturado com forró, misturado com reggae Com todos os ritmos brasileiros E Paulinho, essa estratégia nova tem dado certo? É, tem dado certo Pegar o forró do estilo que é tocado, é Vandeirão E colocar no estilo da gente, que é a banda Inala Que puxa muito carnaval fora de época Em clubes aí, no carnaval agora Está chegando o carnaval, almoçada E vai rolar muito sucesso Porque a pessoa escuta em forró em casa Nos bares que tem forró E agora no axé, no estilo da gente E o Cristiano estava falando que essa não é a primeira vez Que o Inala vem à aparelha Você já tocou aqui uma vez E você conseguiu identificar uma coisa que todo mundo identifica aqui na cidade O que foi? Ah, vou ficar com vergonha Não tem nem como, tem nem como Acho que até quem já está aqui Está vendo aí já a TV Seridó Sabe, quanta mulher bonita tem na cidade de Paris Aqui na região do Seridó E a gente veio a... Acho que foi o ano retrasado Não foi ano passado A gente veio ano retrasado No festival da cerveja No clube Festival do shopping Festival do shopping, isso E a gente pôde constatar realmente os boatos que a gente escutava por aí Mesmo no Seridó tem muita mulher bonita Realmente A gente comprovou que tem Principalmente aqui em Parelhos Muita mulher bonita Muita gente bonita Festa super agradável Dizem que é água daqui, que é boa E hoje no bode é que vai ter mulher bonita mesmo É isso, Marinha A gente vai ficar só olhando e trabalhando Só olhando e trabalhando Então faz o seguinte Mostra aqui pra gente como é que vai ser o clima hoje no bode O microfone tá com vocês Rapaz Vamos fazer o seguinte Vamos tocar o que é sucesso, Paulinho Sucesso em todo o Brasil Com o som da Banda Inala Vamos embora Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu nos caminhos do meu setão TV Seridó Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu nos caminhos do meu setão Hoje todo mundo convidado Vai ter Bode Elétrico Com Banda Inala no trio Show de bola Bom demais Esperamos vocês lá Fazer tudo a moçada que tá ligada na TV Seridó Banda Inala da galera Show